Boa tarde fiel chegamos novidades é o seguinte antes de falar da história do treinador é voltar mais saca zero vai lá no sininho de notificações clique em se inscrever todos enquanto você faz isso vai rodar aqui a vinheta eu tenho informações sobre o novo nome que o Corinthians vai procurar em Portugal é fiel tá difícil enquanto você se inscreva eu vou deixar rolando aqui a nossa vinheta tá ok 30 segundos eu já volto é isso aí fiel boa tarde a todos e a história do treinador em o que dizer bom vamos lá é o Corinthians perdeu o Luiz Castro né na corrida com o Botafogo e o que mais aconteceu que o Luiz houve também uma questão foi sabendo de última hora agora é da comissão técnica né que ele queria mais duas pessoas da comissão técnica ou três e o Corinthians já tava tudo acertado na sexta o sábado ficou meio começando a reclamar e aí a questão da multa né mas aquilo que eu disse ontem na live como que você vai negociar com alguém que já tem tem vínculo trabalhista você sabendo que você tem que pagar a multa e consciente que você não tem como pagar essa multa a gente não tem lógica isso isso é inadmissível tá esse foi o erro da negociação do Corinthians mas né agora jogar o leite derramado não adianta mais a vaca já foi para o blecho mesmo Corinthians volta a estaca zero Corinthians volta agora na busca de novo treinador tá e agora aquela questão aonde buscar ontem surgiu o nome de Ricardo Soares um treinador do Gil Vicente de Portugal o Gil Vicente neste momento tá em quarto lugar no campeonato português eu levantei um pouco o currículo dele inclusive ontem na live né nós fizemos na madrugada é um técnico novo né sempre trabalha com os gêmeos pequenos o melhor do aproveitamento dele no aumento da cena no Gil Vicente faz uma campanha fora da curva né tá em quarto lugar no campeonato português é foi eleito o melhor treinador de janeiro tá desse ano no campeonato português mas não é um cara que tem assim um currículo né é um jovem treinador se o o o Luiz Castro era uma aposta com muitos rapaz chegando aqui é novo mas o Corinthians trabalha com a hipótese de trazer o Ricardo Soares eu vou trazer um pouco sobre ele para que vocês possam saber tá assim vocês terão noção de quem é Ricardo Soares técnico português bom ao começar já vamos ser um problema na negociação por quê que ele é técnico do Gil Vicente ele tá no clube desde de novembro de 2020 e o contrato dele vai até 30 de junho de 2023 se o Corinthians não tá querendo pagar multa no caso não pagou do Luiz Castro negociar com 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 Ricardo Soares no Síria também meio em vão até porque ele também tem contrato Vicente deve ter multa tá é a média de pontuação dele é ele tem uma média na liga portuguesa de 1.74 ponto por partida uma média tem 23 jogos na liga portuguesa 11 vitórias 7 empates 5 derrotas e somou 40 pontos tá é para ser campeão brasileiro uma média de dois pontos por jogo mas seria uma aposta também tá e existe a questão da multa mas é o primeiro alvo foi oferecido pelo pelo Julio Roberto Lutti ao Corinthians tá segundo eu apurei hoje pela manhã e o Flávio Ortega trouxe também na ESPN o Corinthians pode começar a olhar o mercado sul-americano já não se descarta mais o mercado sul-americano e o mercado nacional ok mas ainda e vão insistir no mercado europeu barra Portugal tá é sobre o Luiz Carlos só falamos ontem né você vai negociar com cara você tem que pagar a multa você não tem dinheiro pagar multa nunca vi o contratante tem que pagar multa pelo contratado o contratado tem que fazer isso e outra comissão técnica gente qualquer treinador de fora vai trazer comissão técnica é a gente da confiança do cara não tem lógica né e outra vamos ser sinceros nosso preparo físico é horrível e o treinador de goleiros não precisa nem dizer né técnico não temos a nove meses então gente é Ricardo o Ricardo Soares é o primeiro alvo é um treinador jovem de 47 anos foi oferecido pelo Juliano Bertolucci o clube estuda a possibilidade de conversar com o Ricardo outros homens já foram descartados ontem perguntando o Leonardo Jardim o Leonardo Jardim já disse que ia trabalhar na Europa ou nos Emirados Árabes então não vem pra América do Sul o Paulo Fonseca também quer trabalhar continuar na Europa ele tem propósito de alguns clubes e tá na Áustria de Mira do Benfica assim como o Abel Ferreira aqui do Palmeiras Bom o JJ só quer trabalhar em maio né tava tudo acertado também na última semana com o JJ só que chegou de acertar a data de apresentação o cara só quer trabalhar em maio não dá pra esperar até maio já começou a Libertadores começa agora no início de abril acho que dia 5 ou dia 6 não dá até lá já se passou metade da fase de classificação já se passou 10 rodadas do Campeonato Brasileiro vai lá saber como tá esse time o Corinthians tem um baita time ele não tem comando é o Manaus sentimoneiro é isso então os grandes homens que vocês foram citados ontem estão fora o Nuno Espírito Santo se eu não me engano também pretende continuar na Europa ele tava no futebol inglês o salário é altíssimo né então recai agora as fichas sobre Ricardo Soares é um treinador jovem é uma aposta né vem fazendo um campeonato surpreendente esse ano lá com Gil Vicente vem sim vem fazendo mas é ainda existe a questão do será que ele tem bala para segurar o Corinthians se é para fazer uma aposta vale a pena apostar tudo isso e outra para que indicar um treinador que tá empregado se vai o Corinthians tem que pagar a multa e o clube não tem como gastar são perguntas que ficam no ar outros nomes vão surgir com certeza inclusive na hoje e o Corinthians abre também o leque da possibilidade de começar a olhar o mercado sul-americano ainda seus argentinos é normalmente e o mercado nacional tá ok para o mercado nacional eu acho que o treinador eles vão ter um pouco de trabalho além de ter poucas opções tem a frase do Ilho né ah que os treinadores brasileiros são né ultrapassados os europeus estão muito à frente me convenceram tem que ser um europeu mesmo do Ilho você deu um tiro no pé né e já adianto para vocês de antemão que o primeiro nome na lista dos treinadores nacionais caso o Corinthians resolva trabalhar com brasileiro é Renato Gaúcho é o primeiro nome da lista da diretoria tá ok mano Menezes não trabalha com essa diretoria Carilho também quase impossível e outros nomes já foram descartados beleza fiel então neste momento quantas é analisa o nome do Ricardo Soares né mas volto a falar é o treinador do Gil Vicente quarto colocado no campeonato português 47 anos de idade trabalhou em algumas outras equipes também mas nunca equipes de grande expressão ok mas eu tô pegando aqui mais um pouco sobre ele vamos lá para que vocês possam ter uma noção é tô pegando essa estatística dele para vocês verem tá vamos lá vamos lá os últimos jogos é deixa eu pegar os últimos jogos dele ele teve uma vitória contra o Belenense ganhou também do Fizela é empatou com Santa Clara ganhou do Benfica fora de casa empatou com o Portimonense e empatou com Boa Vista tá então ele teve nos últimos 2 4 3 6 jogos ele teve 4 vitórias e 2 empates no campeonato todo é vamos lá ele fez até agora o resumo do do treinador tá na liga na liga portuguesa ele já disputou 103 jogos tem 34 vitórias 31 empates e 38 derrotas é o histórico do jogador do treinador fez 120 gols sofreu 127 já não é um bom histórico né campeonato de Portugal vamos lá 66 jogos 34 vitórias 23 empates e 9 derrotas fez 99 gols sofreu 64 da Portugal ele fez 23 jogos 13 vitórias 2 empates e 8 derrotas vamos pegar aqui agora ele já dirigiu 414 partidas ele tem 196 vitórias 112 empates e 106 derrotas as equipes dele no total marcou 638 gols e sofreu 435 né é que mais eu tenho aqui dele para falar bom ele tem um saldo de gols até interessante pelo visto pode atacar então é isso é esse é um pouco do ricardo soares para que vocês tem uma noção tá ok não é um currículo assim é recheado não é não tem títulos ainda é um treinador novo e aposta que o júlio roberto lute ofereceu o corinthias para você fiel você apostaria em ricardo soares vale a pena trazer uma aposta de portugal sabendo que vai pagar um salário de mercado europeu sabendo que o europeu não trabalha sem multa sabendo que estamos aí 40 dias da libertadores você correria esse risco ou partiria para aquela famosa contratação de segurança vinha logo aqui no brasil eu acertava com treinador e vamos ver o que acontece qual sua opinião deixa aqui embaixo nos comentários tá ok e à noite nós vamos ter nossa live com mais informações tomadas aqui informações boas tá ok sobre o nosso timão e último voltou a treinar hoje mas o lássaros pensou que só trabalhei até trabalharia até sábado né e agora é isso aí fiel essas informações de hoje estamos junto tá certo vai corinthias inscreva no canal mas o mais importante além do like é deixar seu comentário tamo junto e vai corinthias valeu